O dia já raiou, tão longe meu amor, que saudade, saudade Abra o teu coração e ajuda o teu irmão com vontade, vontade Procura o teu lugar, atreve-te a sonhar Faz a diferença, juntos já somos dois Somos milhões Liga-te a mim, liga-te a nós Estamos juntos nessa luta, somos milhões Liga-te a mim, liga-te a nós Estamos juntos nessa luta, somos milhões Deixa a distância pro passado, deixa o próximo ficar mais próximo E mesmo que eu não esteja do teu lado, a nossa união conecta o oceano Abra o teu lugar, atreve-te a sonhar Faz a diferença, faz a diferença Juntos já somos dois, somos milhões Liga-te a mim, liga-te a nós Estamos juntos nessa luta, somos milhões Angola não para, em casa, nas empresas, nas ruas, continuamos ligados Continuamos a encontrar novos caminhos Não percas a ligação Faz diferente, continua a acreditar A Unitel é o futuro Unitel